Eu reto meu Senhor, a Deus abraça, abraça do lugar Pra pedir proteção E agradecer por ter você Já faz um pouquinho, mas você é amado Por aí, abençoe, não, e não fez o conhecimento Que o sol e minha vida É carina, toda a vida, a sua partida Que a noite não é só sobrevão É que o sol e só você enxerga as minhas feridas Se fala nas ondas Nos seus cabelos E me verá somar E é aqui, tudo comigo Se fala nas ondas Nos seus cabelos E me verá somar E é aqui, tudo comigo Que o sol e minha vida É carina, toda a vida, a sua partida Que a noite não é só sobrevão É que o sol e só você enxerga as minhas feridas Que a noite não é só você enxerga as minhas feridas Que a noite não é só você enxerga as minhas feridas Que a noite não é só você enxerga as minhas feridas E vocêamed